Estamos de volta no vídeo 2 de Mimos que recebemos da Feira Escolar Office, né? A experiência do Network foi sensacional, mas daqui a pouco eu conto pra gente não ficar enrolando aqui no vídeo. SD Inovações Gráficas, São Domingos! Galera, todo mundo, acho que teve uma agenda São Domingos na vida, todo mundo. E o legal da São Domingos é que eles estão repaginando os seus produtos, deixando eles mais inovadores e funcionais e abrangendo um público muito maior, tá? Eu ganhei essa sacolinha linda com esses dois bloquinhos que serão muito utilizados porque eu uso muito pra testes. Eu não uso só pra escrever recado, eu uso pra fazer teste de lettering, desenho, as canetas que eu ganho, que eu compro, eu utilizo muito, é um material que eu consumo demais. E eu ganhei também essa brush pen da linha Carioca, gente! Eu fiz, fizeram uma filmagem, deixa eu até falar o nome dele, do Ítalo. O Ítalo do Marketing da SD, tá? Ele gravou um vídeo eu escrevendo com uma brush pen vermelha lá no stand, na feira. Tanto tá no vídeo aqui do vlog da feira, você que não viu, assiste lá. Eu vou deixar o link do vídeo aqui pra você assistir. E olha, gente, é maravilhosa essa brush pen. Ela é grandona, né? Ela tem uma pontona gigante, mas ela é muito gostosa, ela é firminha. Firme, né? Eu já falei isso pra vocês porque o pessoal que tá começando a estudar o lettering, quer fazer as letras cursivas, aliás, estudando o brush pen, né? A caligrafia é de suma importância que a ponta seja um pouco mais firme. E a galera da SD entendeu isso. E eu amei a caneta. Obrigado pelo mimo, pelo presente. Farei uma resenha, um vídeo só usando essa brush, pra realmente falar as qualidades, as funcionalidades, a forma como pode ser utilizada. E SD, conversamos muito, conversei muito com o Ítalo, um querido. E eu tenho certeza que vai vir muita coisa boa aí, tá bom, gente? Então, SD, inovações gráficas, São Domingos, linha Carioca. Você tem que conferir no site. Vou deixar aqui o arroba deles. Bora pros próximos. Tem muita coisa aqui, gente. Eu quero agradecer o fofo do Tales. Olha que caixa linda que ele me deu. Ele é da Upebox. Embalagem, espalha e encantar. Eu vou tentar diminuir a sacolinha. Aqui, ó. Upebox. Gente, essa sacola é muito chiquitosa. Vou deixar ela aqui do lado. Olha essa caixa linda ainda. Ele comentou. Você quer personalizar e depois gravar um vídeo pra gente? Falei, com certeza. Então, ele me deu essa caixinha, tá? Isso aqui é um dos produtos, um da linha deles. E aqui é o catálogo oficial deles, tá, gente? Eu vou mostrar rapidinho pra vocês. Olha, Premium Drinks, né? A galera quer presentear com vinho. Olha, também tem essas linhas das caixas mais rígidas, de cestinhas, fast food. Enfim, a gama infinita, gente. Olha que legal, né? Ou seja, pra todos os gostos mesmo. Tem as que são lisas, neutras. A galera que não gosta muito de estampa, né? É uma coisa mais discreta. Então, tem pra todos os gostos. E tá muito lindo. A linha deles, né? Eles tão fazendo agora linha de personalizados. Os acessórios complementares. São etiquetas. Ó, o P-Box Thales. Você é um queridíssimo. Obrigada pela atenção, pelo carinho. Vou tá fazendo um vídeo personalizando essa caixinha. Aqui, ó. Por isso que eu falei pra vocês. Eu tenho muito vídeo. Aqui no YouTube, lá no Instagram. Eu amei o presente. Amei a caixa. Muito linda. Vou fazer um lettering muito lindo aqui pra você. Da U-P-Box. Obrigada. Gratidão. Vocês são os queridos. Minha mesa já está ficando daquele jeito. Vou tentar encaixar aqui, gente. Vamos para o próximo presente. Não menos importante. Ó, vocês estão ouvindo o barulho das sacolas, né? Eurocel. Eurocel. Maravilhosos. 25 anos juntos. A Cicade do Brasil. Eu quero agradecer em especial a Bianca, que foi uma querida, uma atenciosa comigo. E veio alguns mimos aqui na sacola. Veio essa garrafinha linda. Tá? Da Cicade Brasil. Eurocel. 25 anos juntos. Também veio um chaveirinho muito lindo. Né? Olha que fofo, gente. É um abridor de garrafa, na verdade, né? Deixa eu focar aqui melhor pra pegar o... Ó, Eurocel. 25 anos. E é claro que esse... Eu vou fazer um vídeo muito especial com esse mimo que eu ganhei. As fitas crepes coloridas. Creative. Eurocel tem nove rolos de 12 por 10. E eu vou tá explicando a funcionalidade. Pra que que você pode usar. Não é só pra colar no desenho, pra você fazer aquarela. Não, dá pra você escrever letras com essas fitas, sabia? Fazer um lettering só com essas letrinhas. E eu uso também pra colocar na ponta dos meus lápis que não são numerados. Ou seja, cada cor dessa você pode colocar um tipo de lápis. Aí pro seu pen test. Olha que legal. Pra suas canetas. Então, ó, Eurocel, ó a dica que eu tô dando, hein? Vai vender muito. Então, Bianca, um beijo pra você. Obrigada pelos mimos. Amei, adorei. E será muito utilizado. Galera, quero agradecer a atriz também, tá? Foram uns queridos, uns fofos comigo lá no stand. Foi tão corrido que não deu pra conversar muito. Mas o pouco que me atenderam foram muito queridos. Eles estão comemorando edição de 30 anos, tá? Eu ganhei esse bloquinho. Aqui ganhei duas canetas. Uma brush pen da linha deles. Deixa eu ver aqui, ó. Vibes. Maravilhosa. Né? É calor de verão. Acho que esse é o nome. Que a luz tá tampando aqui. Eu não tô enxergando. E também essa da linha da Artuns. Que é a linha artística, né? É essa caneta que tem duas pontas. Uma é pincel. Deixa eu tampar direitinho aqui. E a outra é chanfrada. Letrinha com ponto chanfrada. Sensacional. E aqui é o catálogo deles, tá? Então tem a linha Base. Que é aquela linha de escritório. Mais basicona mesmo, né? Mas é muito bonita. Eu vi lá no stand. Os produtos de qualidade. A linha Atriz, né? Que todo mundo já conhece. Que é escolar. Tem as licenciadas. Que são de personagens, né? Que é a Hot Wheels. Tem da Barbie. Patrulha Canina. E a linha Vibes. Que a gente ama. Adora. Né? Enfim. Tá muito lindo. Os lápis da Atriz são sensacionais, gente. Eu sou suspeita pra falar. E aqui no final. Por trás tá a linha Artuns. Artística que nós, artistas de lettering, amamos. Então, Tris, sucesso. Obrigada. Vou fazer resenha desses mimos que vocês me deram. Das canetas, dos bloquinhos. Mas principalmente da funcionalidade das canetas, né? Pra galera que faz lettering assim como eu. E também faz coloridos. E trabalha com arte, tá bom? Então, Tris, gratidão. Vamos nos falando. Obrigada. Vamos pro próximo. Não acabou ainda. Pessoal, olha que sensacional esse presente que eu ganhei da Dac. Dac é referência em cadernos, agendas, presentes, mimos. E essa linha da Dac Art. Eu quero agradecer em especial a Nath. Nath, você foi uma querida. Não tem nem... Gente, olha essa caixa. Ela fecha com... Ela abre e fecha tipo com um imã, ó. Muito linda. Muito bem acabada. Eu não vou virar pra não fazer arte. Mas, literalmente, né? Olha que bag linda. Eu adorei. Olha o que veio dentro, gente. Gente, se preparem. Contenham a emoção. Olha que lindo. Vou levantar a câmera aqui, ó. Explore infinitas possibilidades com a nova coleção da tintas Dac Art. Olha só a palheta e o gradiente de cores. Que coisa mais linda. Tem metálica, glitter, fluorescente, fosca. E por aí vai que são as tintas de tecido da Dac Art. É uma super novidade aí deles, né? E eu vou estar utilizando também, fazendo uma eco bag. Um lettering numa eco bag com essas tintas. E olha as tintas que vieram pra mim. A azul é metálica. Uma fluorescente rosa, bem Barbie. Uma cinza metálica, branca e preta. Amei. Amei, amei mesmo. Vou fazer muita misturinha de cor aqui. Enfim, gente. Eu amei esse presente da Dac Art. Nath, você é uma linda. Obrigada pelo presente. Vai ser muito bem utilizado. E o legal é que eles são na mesma cidade que eu moro, Guarulhos. E eu prometi que eu vou fazer uma visita lá na fábrica. E no dia que eu for, eu quero filmar. Enfim, vai ser um dia muito gostoso. Então, Dac Art, sucesso. Obrigada pelo mimo. Amei. Será utilizado. Com certeza uma baita de uma resenha com esse material lindo, tá bom? Beijo. Obrigada. Espera aí que tem mais. Claro que tinha que ter Léo e Léo. Grupo Leonor aqui pra vocês. Eu quero agradecer o pessoal super atencioso, né? A Betina, que é do marketing, ela não estava. Mas teve uma outra pessoa que me deu essa sacolinha. Eu amei os mimos. Agradeci. Grupo Léo Léo. Leonora. Enfim, todas as artes. Todas as linhas, né? De materiais, produtos. Porque o Grupo Leonora trabalha tanto com a parte de artesanato, né? Com papéis especiais, com papel adesivo, né? Na verdade, já falando o nome da outra marca. Papel adesivo. Enfim, gente. O Grupo Leonora, ele tem crescido ao longo dos anos. E a sua gama de materiais também tem crescido. A família do Grupo Leonora tem crescido. E eu ganhei esses mimos maravilhosos. Além de sair com o bag maravilhoso, que eu amei. Ganhei um fone de ouvido azul. Adoro a cor azul, né? Pra quem me conhece sabe. Vou testar, utilizar. Estes clipes gigantes, né? Da Jocar Office. Dessa linha, né? Que eles têm mais floral, que é a Soul Garden, né? Que linda essa linha. Todos os materiais, papéis, canetas. Toda a papelaria da Soul Garden é muito linda. Da Jocar Office. E é legal pra gente pôr na Bíblia. Pôr em livros grandes. Pra fazer realmente como marcador de página. E super legal. Amei, meus. Clipes. Lápis de cor apagável. Léo e Léo. Vou testar. Vou fazer um lettering e resenha com este material. Então aguardem que vai ter vídeo só desse lápis apagável. Fiz um teste aqui em casa rapidinho. Realmente ele é muito bom. E é esta pasta envelope que eu tanto tava querendo. Parece que eles adivinharam meus pensamentos. Da linha Léo Art Positive Vibes, tá? Eu quero porque eu gosto de colocar minhas agendas. Ou alguns rascunhos. Eu vou num cliente, né? Alguma coisa assim. Eu gosto de levar meus rascunhos. Um croquis que eu desenho o lettering. Eu tenho pasta L, mas às vezes amassa. E aqui fica protegido porque tem o fechinho. Então nada vai vazar aqui pra dentro dessa pastinha. Desse envelope, né? Dessa pasta envelope. Ai, Léo Art, amei. Vocês adivinharam o que eu queria mesmo. Vai ter videozinho. Vai ter resenha. Vai ter tudo de bom. Léo Léo. Grupo Leonora. Gratidão. Pessoal, pensa numa sacolinha que quando eu recebi, eu surtei quando eu vi o que tinha dentro a hora que eu cheguei na minha casa. Grupo VMP. Eu não lembro o nome da pessoa que me atendeu no balcão, que foi tão corrido, tão corrido. E ela foi tão atenciosa. Ela foi assim, uma querida. Quando eu falei do meu trabalho, do lettering, ela veio com essa sacolinha. Eu achei que era só um bloquinho, uma caneta. Mas a hora que eu abri, cara, eu quase pulei de alegria quando eu cheguei na feira. Porque eu não me aguentei. Eu vi o que tinha. Gente, olha o que tinha dentro. Primeiro que essa sacola é da linha deles, tá? Pra provar, tá aqui, ó. VMP, sacola unicórnio. Coisa malinda. Olha isso, gente. Muito fofa com a alça de fita. Mas olha o que tem dentro da sacola. Veio essa caderneta. Muito linda esse caderninho, né? Com essa estampa aqui de folhagem. Muito, muito fofa. Eu amei. Vai ser muito bem utilizada, tá? VMP. Gente, pra pessoa que faz lettering ganhar o estojo desse. Vocês têm noção da minha emoção? Eu já testei aqui em casa, já, olha, né? Esse jogo aqui de brush pens. E ela é dual point, né? Que é a ponta pincel e a ponta fininha, né? Que é a 0.4. Pra gente fazer traços. Vem 12 cores. Uma palheta linda. Detalhe. Vem uma cor meia cobre. E outra cinza. Gente, olha isso. Eu pirei. A hora que eu vi aqui, ó. Tipo um dourado, um cobre, né? Mais escuro. E um cinza mais... Ele tá entre o intermediário do quente e do frio. Ele não é nenhum e nem outro. Ele tá ali no meio. Olha esse fluorescente. Eu amei. Amei mesmo. Nossa, eu não esperava. VMP. VMP, gratidão. Vocês acertaram em cheio aqui. Acho que ela falou. Como ela faz lettering, ela vai amar ganhar esse presentinho. Deixa eu virar aqui. Depois a gente arruma ali bonitinho. Opa. A câmera tá malucona aqui, gente. Então, olha. Gratidão. VMP. Sensacional. Super golaço vocês fizeram. Outro golaço foi esses blocos de desenho. 150 gramas, tamanho A4, 210 milímetros por 297, 20 folhas, 150 gramatura grossinha, né? Dá pra gente fazer alguns desenhos bem legais, usar uns marcadores aqui. Ai, adorei, 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 adorei. Dois blocos, hein, gente? Então vai ter... Com certeza terá a resenha dessas brush pens, desses blocos. E olha o outro bloco que eu ganhei, gente. E vem todas essas folhas aqui, ó. São 65 folhas, ó. Da VMP. Aí vem cartão, color set, cartolina, semicraft, seda, camurça, EVA, laminado, sulfite espelho. Ou seja, alguns EVAs eu vou usar até de cenário aqui na minha mesa. Olha aqui, ó. Vem a quantidade de cada um. Gente! Tudo tamanho A4. Eu pirei. Eu dei uma bisoiada aqui, ó. Depois eu vou fazer uma resenha. Eu vou mostrar no detalhe pra não ficar tão longo. Esse vídeo, então, gratidão VMP. Esse bloquinho de recadinhos também. 76 por 76 milímetros. Papel offset 80 gramas. Vem 100 folhinhas em cada tira. Vem 100 folhas, tá? Em cada tirinha dessa. Será muito bem utilizado. Muito obrigada. Essa cadernetinha também, ó. Da VMP. Eu vou até abrir. Se eu não tinha aberto, queria abrir aqui no vídeo pra vocês verem. Ui, que linda! Pautada! Vem com essa folha aqui. Rosa! Amei! Obrigada, VMP! Lindo demais! E veio também algumas canetas, ó. Marca texto. Que a gente não vive sem. Da VMP, tá? Uma caneta esferográfica. Tá? Da VMP, aqui, ó. Marca deles. Até com protetorzinho de silicone aqui. E lapiseira, que eu adoro. Apesar que essa aqui é uma... É uma 07. Mais uma 07. Que eu amo de paixão essa ponta. Eu gosto de todas, né? Mas 07 eu gosto de fazer meus rascunhos. E esta, gente, também é a 07 da VMP. O corpinho dela é o mais clássico, né? Quem nunca teve uma lapiseira nesse estilo? Então, Grupo VMP, obrigada. Gratidão. Amei tudo. Vocês são os queridos. E vai ter muita resenha, muita coisa, muito vídeo. Falando de vocês aqui, ó. Gratidão. E nessa sacola chiquetosa do unicórnio. Que eu amei, gente. VMP, obrigada, viu? Amei tudo. Galera, para tudo. Porque eu acho que esses foram os mimos mais lindos, especiais. Claro que todos são lindos. E todas as marcas me deram coisas lindas. Que eu sou super grata. Mas eu acho que rolou uma conexão com essa marca. Juju Scrapbook. A Ju foi uma... Meu Deus. Eu senti uma conexão diferente. Assim, foi muito... Ela foi uma querida. Eles são desde 2003, tá? Eternizando momentos. E eles são lá do Rio de Janeiro. Eu vou deixar aqui o arroba para vocês seguirem. O trabalho deles é lindo. Eles dão oficina, cursos. Tudo que você precisa de Scrapbook. Para você fazer álbuns lindos. Fazer trabalhos artesanais. Artesanais em escrita, em cadernos. Em Scrapbook, como o próprio nome diz, né? Gente, é sensacional. E a Ju, eu conheci ela pessoalmente lá na feira. E eu vou te falar. Acho que eu fui tão bem tratada. Eu fui tão bem recepcionada no stand. Que me constrangeu o carinho dela. Eu fiquei muito constrangida. Ju, você merece realmente todo sucesso. Todas as coisas boas. Que a JuJu Scrapbook cresça muito. Não só no Rio, como em todo o Brasil. Olha o que ela me deu. Ela me deu esse bloco de folhas para fazer Scrapbook. Gente, você tem noção do que é isso? Do que são essas folhas? Você tem noção? Você tem noção do que é isso? Eu estou apaixonada por cada folha. Olha isso. Olha isso. É uma mais linda. É que soltou, tá gente? É uma mais linda que a outra. A gramatura disso, olha. É muito alta. Dá até para você fazer uma aquarela aqui. Se você quiser. Gente, vai ter muito vídeo meu. Fazendo esses bloquinhos. Deixa eu virar aqui. Olha esse rosa. É um... Olha gente, esse. Como se fosse... Como é que fala? A gente chama? Giz, né? Com traço de giz. Estou mostrando no detalhe porque realmente o trabalho da Ju é sensacional. Então vai ter vídeos fazendo lettering, tá? Sobre essas folhas. E vai ser coisas criativas. Não só escrever em cima dessa folha. Então ela me deu um bloco inteiro. Eu amei. Ela me deu a base de carimbo, tá? Para carimbo de silicone. Está até personalizado. Olha que fofo, gente. Juju. Scrapbook. Muito fofo. E ela me deu, tá? Não tinha lá no stand. E ela pegou lá de alguém e me deu. E, cara, e tem uma palavra aqui no meu escritório que eu uso muito. Chama gratidão. Por coincidência. Ela não me conhecia. Por isso que eu falo que rolou uma conexão, ó. Olha o carimbo. Olha o nome que está aqui. Gratidão. Tinha que ser meu esse carimbo aqui. Porque eu comentei. Poxa, eu não tenho, né? Nunca usei. Ela falou. Ah, agora você vai ter. Então, Juju, você merece todo o sucesso do mundo. Eu vou utilizar com muito carinho, com muito respeito. Que você merece, como todas as marcas. E vou fazer um vídeo lindo de resenha desses materiais que você me deu. Então, galera, segue com força o Instagram e todas as redes sociais que eles têm. Porque é uma marca linda. Uma marca de respeito. É uma marca que realmente trata de uma maneira muito especial. Ju, beijo. Olha que sacolinha linda que ela me deu. Então, e vamos para o último. A última sacolinha. E depois eu vou fazer alguns agradecimentos de alguns contatinhos que eu tive lá. Tá bom? E, claro, gente. Não posso esquecer, pelo amor de Deus, Ju. A carimbeira. Como é que eu vou fazer carimbo sem carimbeira? De Lays. Eu acho que é. Deixa eu ver. Ametista. Ametista. Eu vou abrir porque eu não quis abrir antes por causa do vídeo. Ela tá até lacradinha, ó. Novinha. Opa, apareceu o precinho dela aqui. A gente joga pra lá. Gente, olha que coisa malinda. Altinha, umfada. Ah, não. Vai ser muito usada. Juju. Te amo. Já ama a Juju's Prep Book. Tá no meu coração. Calma. Agora sim a gente vai pro último pacotinho. E, é claro, que não poderia deixar de falar nesse vídeo da Ótima. A Ótima, na verdade, foi a primeira empresa que acreditou no meu trabalho. Foi um dos primeiros recebidos que veio à minha casa, né? Eu quero agradecer a Mel. Mel, você realmente é especial pra mim. A Mel, ela é do marketing da Ótima. Ela não pôde estar na feira esse ano. Ela tava no Paraná. E a gente conversou no WhatsApp. E ela falou, Dri, passa lá no stand e pega a tua lembrancinha, tá? Eu falei, ah, não. Bacana. E porque eu fiz um quadro pra eles, tá? Eu, com... Com o caderno que eu ganhei deles. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, gente. Foi um sketchbook que eles me deram, né? Eles me deram um caderno. E uma caixa linda, gente. Tem vídeo aqui, tá no YouTube. Você acessa aqui, tá o vídeo com a caixinha que eles me deram ano passado. E olha o sketchbook que eles me deram. Coisa mais linda, né? Aí eu fiz uma arte pra eles. Eu fiz um vídeo fazendo essa arte, tá? Desculpa, a gramatura desse papel é 140 gramas. Esse material, ele foi lançamento da Scolar Office do ano passado, 2022. Junto com um sketchbook similar a esse. Com folhas pretas pra fazer chalkboard. Né? Que é aquela arte da gente desenhar em lousa. E ó, e o legal é que ele tem essa funcionalidade, ó. Você pode remover e depois conectar de novo. Olha que legal, que lindo. Amei, eu amo esse sketchbook. E esse ano ganhei Mimo, ganhei presentinho deles. Ganhei essa cadernetinha linda com alguns stick notes, né? Alguns papeizinhos pra gente colocar de lembrete, enfim. De tudo isso que a gente usa no dia a dia. Essas funcionalidades que não pode deixar faltar no escritório, no nosso dia a dia. Mas que dá dó de usar, dá. Convenhamos, né? Amei, obrigada. Ganhei essa caderneta maravilhosa que o ano passado eu também ganhei na feira. Veio com uma sacola preta, né? Quem tava lá na feira ano passado lembra. E eu ganhei várias cadernetas dessas. Eu ainda tenho algumas. Outras eu dei, outras eu usei. Muito boa. Deixa eu ver a gramatura desse papel. Acho que é 80 gramas. Isso, ó. 80 gramas e é pautado. 48 folhas. E ele é neutro, é bacana, né? Geralmente o homem gosta, né? Que não tem muito floral. E esse sketchbook, que lindão! Adorei! Muito bom! Só deixa eu falar aqui certinho pra não falar besteira. Eu falei sketchbook, tá? É que eu não abri ele, tá? Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Porque eu tava curiosa pra ver, mas eu tenho que fazer. Eu falei, não vou fazer o vídeo. Gente, olha aqui. Que capa linda. Essa aqui, ó. Parece um hot stamp, né? Esses desenhos, ó. Vem com elastiquinho. Fofo. Olha que legal. Ele vem com espacinho pra você pôr caneta. Deixa eu ver se cabe aqui a lapisinha. Da VMP. Cabe, hein? É que eu tô colocando... É que ela é gordinha. Mas cabe, ó. Se eu colocar uma caneta aqui... Ó, coube aí, ó. Olha que legal. Você pode pôr uma caneta aqui, ó. Gente, amei. Amei, amei, amei. É aqui, ó. O seu Paper Talk. Que legal! Gente, adorei. Muito, muito... E essa cor aqui, gente. Minha cor favorita. Adoro. Então, na verdade, ele é um... Ele é pautado. Ele não é um sketchbook, tá? Eu falei bobeira. E olha que bacana. As páginas dele são numeradas, ó. Vou afastar pra vocês verem. Ó, que legal. São numeradas. Gente, que sensacional! Que legal! E aqui tem a parte do índice, ó. Pra você fazer um índice. Deixa eu ver se eu consigo aproximar mais aqui, ó. Que show! Amei. Se tiver tremendo um pouquinho, gente, é porque eu tô batendo aqui, tá? Legal, no fundo ele vem com esse envelopinho aqui pra você guardar documento, algum bilhete, alguma coisa que você queira guardar, né? Que legal! Olha, vem com essa fitinha aqui, é marcador de página. Aí você marca aqui. No início. E pronto. Tá com a sua canetinha do lado, já era. Ótima! Amei! Como sempre, eu amo tudo que vocês fazem. Vocês são excelência em tudo que vocês fazem. E eu quero mais uma vez esse ano estar junto com vocês. E o ano que vem, outro ano, outro ano. E a ótima tá no meu coração também. Ótima! Sucesso! Vou fazer resenha, tá? Desse... Desse paper talk. Eu achei ele muito inteligente. Eu quero pegar mais informações pra passar aqui pra vocês, tá? Passar algumas informações técnicas e fazer uma arte mesmo nele pautado, tá? Dá pra gente fazer sim. Até alguns exercícios de caligrafia, tá? Mas eu vou usar ele mesmo pra algumas funcionalidades que eu preciso. E eu adorei o presente. Ótima! Obrigada de coração. Super beijo!